Você respeita mais as liberdades pessoais do que o morcego. E se a gente estiver indo direto para uma armadilha? Essa parece ser a especialidade do nosso grupo. Oi, sua amiga. Quanto tempo que não te vejo, herinha? Acho que ela me deixa me ver. Sei novo se não te vejo. Pistoleiro, avistado. Pistoleiro, capitão, o merave. Se protejam. O London tem poder de fogo, a vaseladora à disposição. Perfeito. Pistoleiro, desejo ver a mulher planta. Não nos atrase. Fica aí, mulher. Não as baratas nesta terra. A gente tem que ficar com o alvo. Se escondendo de medo não é o jeito de se passar os momentos finais terráqueos. Tá superaquecendo. Pistoleiro. Você tá se mexendo de medo de encontrar a mulher planta, né? Porque ela não vai... Aquela era sumida idiota. A gente vai tropeçar naquele monte de vinha. Ela era uma ótima amiga pra uma garota com boy lixo. Ela nunca jogou. Ela não parece uma terrorista. Ah, não. Ela dizimaria uma boa parte da raça humana pra começar tudo de novo, se puder. Só pode assim. Minha menina, vamo ela, ela é. Não me dizem. Ela me dá um pistoleiro. Isso é que é de missão, né? Avaia, a gente vai chegar lá na sua parte de vida. Avaia, a gente vai chegar lá na sua parte de vida. Avaia, gente vai chegar lá na sua parte de vida. Avaia, gente vai chegar lá na sua parte de vida. Avaia, gente vai chegar lá na sua parte de vida. Esse rastreador tá funcionando o mesmo? Acham que os peromônios do Boomer estão apetando o rastreador. Isso é masculinidade em excesso. Medo. Núvida. Vergonha. Ah, são todos apontados. Ah, não, não, não. Não, esse último aí é masculinidade. Ah, olha só ela aí. Achei que era mais alta. Você tá me tirando, né? A era venenosa é ruiva. É uma planta. Mas você... Mas você tá me tirando, né? Há, não, não... Olha a minha! Menina! Ela não é feita de carne. Isso é o que chamam de opção vegetariana? Não te conheço, mas... Meus feromônios lembram de você. Que emoções estranhas. Nem me fala. Não achava que você tinha versão portátil. Não me reconhece mesmo? Alequina e Hera pra sempre? Em letras garrafais e em chamas? Não. Nossa, o Lex te deixou só o pó da rabiola, né, Ruiva? Foi ele que te colocou nessa roupa também? Não. Eu peguei. Quando escapei. Ele me trancava em uma sala na torre. Se eu fizesse o que ele queria, eu ganhava uma hora de luz solar todo o dia. E o que ele queria? Armas. Deixá-las mais eficientes contra aliens invasores. São suscetíveis a toxinas de plantas. E... Eu sei tudinho sobre toxinas de plantas. Tamo ligado. É por esse motivo que te chamam de era venenosa. Essa era. Esquisitão. Onde é que tá o Lex? Eu sei lá. Alguma coisa assustou ele. Ele entrou no traje robô e sumiu. Ah, eu já vi essa cara. Tá matando quem? As coisas corrompidas que tão vindo. Todas elas. Tão envenenando a terra com seus corpos... nojentos. Então eu trouxe elas pra cá. A fúria da natureza... me agrada. Ah, essa é minha amiga Daphne. Vamos fazer com que todos os aliens morram com os esporos. Vocês protegem ela enquanto isso? Ou vão morrer também? Bola. Saiba que o Lex é um desertor e um robô. E a Hera é uma ecoterrorista infantil. Desligando. Agora a gente vai abraçar planta gigante. Eu tenho alergia, sabia? Ninguém liga, não? Não! Ah! Hera, o que a gente tá ajudando a sua planta a fazer mesmo? A planta tem nome. É Daphne. E com a ajuda das bebês plantas, a Daphne vai crescer e gerar uma flora tóxica. Bem nos órgãos internos dos aliens. Eu tenho uma pergunta. Ou melhor comentário. Nós também temos órgãos internos. Vocês vão ficar bem? Provavelmente. Agora vão depender. Show! O que eles estão fazendo com a minha bebê planta? Apesar tá o crescimento. É tão sufocante. Os malfeitores estão atrás de um ajudante de novo. Eles não aprendem. Tá, matem todos. Boa! Agora os nutrientes estão muito expulsando a corrupção. Assim tá bom. Tá bom, né? O que você acha, gente? Ah, quase que sim. A Daphne usa nutrientes dos restos dos malvadões pra construir algo que eu chamo de efeito. É bem eficaz pra resfriar o fluido em corpos de carne. Caramba, que frio. Pois é. Só preciso saber se vocês querem lançar da Daphne ou de uma ajudante. A Daphne não para de crescer cada vez mais forte. Ah, que orgulho! Protejam minhas plantas direitinho, novos amigos. Eu ainda não deixo desse preciso de novos amigos. Ah, esse pistoleiro não é nada discreto. A defesa tá feito ativo. Isso! Agora é só não deixar os outros virem pra cá. Vão pensar em que nós. Encontra a Daphne. Vão se mostrar das plantas. Vão estar com uma chuva de um monte de palco de pão. Vão estar com uma chuva de plantas. Vão estar com uma chuva em uma espécie. Vão estar com uma chuva de pão, pão e pão, pão e pão. A Daphne está dando cura para fazer o maior estrago possível. Você deveria fazer um metro. A Daphne está perto de matar todo mundo e mexer com a gente. Agora, uma expansão digna da Daphne extra-grande. A natureza sempre canta. Força, Tarefa X! Vocês recuperaram a Era? Então, é uma história engraçada. Bom, Coronel Fleck é caminho. Preciso de um cochilo. E achar o malvado do Lex e sufocar ele em uma cápsula vegetal. Segura as pontas, menina. Eu quero muito apertar essas bochechinhas verdes. Kina! É o seguinte, todo mundo é vilão aqui. Concordo contigo. Mas injetar uma bomba cerebral numa criancinha é um pouco demais, né não? E não é qualquer criança, é minha criança. Ai, saiu estranho. Ela não é uma criança normal, mas deve crescer livre. O Fleck está chegando. Não tem muito como ajeitar uma fuga. Ah, mas tem um jeito sim. Não desejo a servidão a Waller nem para o meu maior inimigo. Nem eu, peixão. Mas dá pra diminuir a servidão se a gente pegar a Era. Tá, a gente é sujo, mas não tão sujo. Ah! 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 Beleza, hora de morrer. Eu cansei de humanos perto de mim. E a Daphne tá com fome. Ah, tá bom? Não. Eu botei a bosta da bomba nela já faz um tempão. O quê? Achei que fosse sem me agradecer. Eu não confio nela. Ela tem um parafusamento. Ruiva. Vou compensar isso. A gente já passou coisa pior. Tipo, aquele meu ex. Amiga, as bombas são um colar de choque dessa época. E são discretas. Não tem nem que combinar cores nem nada. Descansa, Harkness. Aí, filha. Quer conhecer um homem pinguim? E ter uma estufa só pra você? Eu não gosto de pinguins. Quer saber? Me entendo. Você tá cansada e brava. Sinceramente, esses quatro fazem o mesmo comigo. Vai. Vamos sair daqui. Tá bom. Quem diria que o Coronel Flag é bom com crianças? Eu achava que a Zoe assustava. Tchau. 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 Tchau.